Pessoal, bora para mais um vídeo, agora a gente vai estudar o risco de contraparte, mais um risco que está também presente no mercado de investimentos. Então, eu vou colocar o conceito aí para vocês e depois a gente trabalha com isso. Risco de contraparte é a possibilidade de que em uma operação realizada entre duas partes, uma das partes não honre a sua obrigação. Percebam aqui então que a gente tem uma negociação que está acontecendo, a gente tem a parte que é a compradora e a parte que ela é vendedora. O risco de contraparte acontece quando uma das partes tem que fazer alguma coisa e ela não faz. Pode ser por causa de inadimplência? Pode. Percebam que o risco de inadimplência, o risco de crédito, eles são subtipos desse risco de contraparte, porque não necessariamente precisa ser o risco de crédito, não necessariamente precisa ser uma inadimplência para que aconteça o risco de contraparte. Pode ser, por exemplo, uma obrigação legal, a parte ela não cumpriu a exigência do contrato, ela não fez o que estava estipulado em lei. Percebam que não há inadimplência. Ela não fez porque ela não tinha dinheiro, ela não fez porque ela não obedeceu alguma regra que estava lá no contrato. Então, o risco de contraparte, a gente pode colocar assim, que ele é mais amplo do que o risco de crédito, que o risco legal, inclusive, ele é mais amplo e daqui vão surgindo os outros de crédito, de inadimplência, que também é chamado de default, risco legal, regulatório. Ou seja, ele basicamente aconteceu algum problema na negociação que uma das partes não fez o que deveria fazer. E aí a gente tem essas outras possibilidades. Percebam que até mesmo o risco de liquidação, ele é muito semelhante ao risco de contraparte, porque é aquela parte que ela não fez o que ela deveria. Certo, galera? Pra CTR-20, vocês têm que saber. É isso.